Senhor, nós te agradecemos por esse momento. A tua palavra diz que um de dois ou mais estiverem reunidos no teu nome, ali o Senhor está presente. E nós cremos que o Senhor é presente nas nossas vidas e está presente nesse local, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que tudo que for feito aqui, Senhor, não só agora, mas na vida do Murilo, seja para a honra e glória do teu amor. Senhor, que o teu nome seja engrandecido e que a tua presença, Senhor, o Senhor alcance a vida de muitos por meio das imagens, por meio das fotos, Pai. Que seja a tua presença indo à frente, conduzindo os passos deles, Senhor. Nós te agradecemos pela vida dele, Pai, e te bendizemos, em nome de Jesus, Pai. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Provérbios, capítulo 27, versículo 9. E é assim que surgem as amizades sinceras, com o ânimo e o prazer em capturar cada gesto e sorriso de uma bela modelo, transmitindo confiança, alegria e respeito. E é assim que faço as minhas fotografias, com muito amor e dedicação, e reconhecendo os erros e aprendendo com eles mesmo, superando barreiras. E a vida é assim. E é assim que tem que ser. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao teu lado estou seguro em tuas mãos, eu nada te verei. Meu nome é Murilo Curoda, fotógrafo da MK Foto, e desejo a vocês um feliz Natal e um próspero ano novo. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu...